No Nordeste, uma celebração também marcou a abertura oficial do Ano dos Leigos em Maceió, Alagoas. Bispos, padres e 21 caravanas de leigos de 4 estados do Nordeste estiveram presentes na abertura do Ano Nacional do Laicato, na Arquidiocese de Maceió, Alagoas. Sem um leigo consciente da sua vocação, da sua missão enquanto leigo na sociedade, fica difícil de desenvolver um bom trabalho. Dom Antônio, arcebispo de Maceió, falou do que o Ano do Laicato trará para a igreja. Traz duas palavras centrais, sal e luz. Esse grande desejo de que possamos ser, não durante este ano, mas que o laicato possa ser um ponto de luz muito seguro para a igreja, que é sal da terra. Bem formados pela doutrina da igreja, todos podem fazer a diferença na sociedade, na paróquia, em casa, nos hospitais, presídios, na arte e até na política. Ali, onde o cristão leigo e leiga vive, ali que é para acontecer o Ano Nacional do Laicato. O Ano do Laicato será celebrado de 26 de novembro de 2017 a 25 de novembro de 2018. O objetivo de formar o cristão leigo é para que em suas diversas realidades seja fortalecida a sua missionariedade e que uma sociedade mais justa e humana aconteça. A novidade é o que? É a igreja que quer respirar com todos os seus pulmões, o da vida consagrada e o da vida leiga. Os leigos desde sempre foram protagonistas na vida da igreja e hoje é preciso redescobrir este protagonismo, esta importância da missão dos leigos na vida de todos os dias. O que é para você o Ano do Laicato? É uma bênção concedida a nós, leigos, que servimos tanto a igreja e esse reconhecimento vindo logo após o Ano Mariano. Um exemplo cristão de prática para que a sociedade possa se transformar e sairmos desse caos que nós vivemos atualmente no Brasil. O nosso ano, né? Porque é muito importante o leigo e a leiga se sentir vivo dentro da igreja. Então, vamos lá.